Hoje eu vou customizar o Kratos do God of War. Aqui eu já passei primer e uma camada branca. Agora eu vou aplicar o Wash azul em todas as partes de pele. Depois eu vou remover o excesso usando o dedo. Isso vai ajudar a criar texturas. Agora eu vou cobrir tudo utilizando o Wash vermelho. Como ele é translúcido, vai dar pra ver a camada anterior. E novamente eu vou utilizar o meu dedo. Depois que secou eu vou vir com uma camada de tinta beige claro. Agora vamos reforçar as sombras. Principalmente aqui próximo do olho. Aqui na barba eu comecei com o marrom, depois eu vou passar pro preto. A cicatriz é uma parte importante do personagem. Com muito cuidado eu vou desenhar os olhos.